Legendas por TIAGO ANDERSON 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 eu nem sabia onde estava ele galera galera gente eu não estava encontrando nenhum coração acabei morrendo o cara ficou vai ser bom ou play eu vim olha que massa olha a minha dancinha a minha dancinha a minha dancinha a minha dança acho que essa aqui essa aqui essa aqui essa aqui nossa o jogo está com muita gente até está crescendo eu não estou atindo tá agora eu acho partida começou greminha greminha ela começa a atirar do lado aqui eu nem sei do aqui eu vou pegar aqui o coraçãozinho já vou toma sabão eu como eu 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 não vou muito ficar Caraca Como foi ruim Merda Ah, merda Eu não mei Eu não mei Vizinha dela Vizinha dela Ai, me matou Merda Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Que legal Só ver que tem Que legal Vou começar atirando pro lado Como sempre Pouco E agora eu já Pego o meteoro 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 Já sei pegar Foco de neve Mas não sei Deixa eu matar essa pessoa Abra Abra Red Abra Abra Pega o buraco negro Não Abra do meu Abra do meu ovo esquerdo Não, direito Morro Puxa Toma Não 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 Corra O cara dizia Caraca Mano Toma 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 Ah Descobri hoje Que Eu acabei de descobrir Que apertando espaço também Taca Bolinha Não Não Pffد Coração 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 O bote conseguiu O bote é bom Parabéns para ele Fica A espada da minha vida Bomba Bom bairro o 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